Então, boa tarde a todos e a todas. Prazer contribuir com o CA mais uma vez, essas discussões que vêm a calhar num momento importante de eleição. Lembrando que essa ideia surgiu, inclusive a ideia do Partido Professor Grando, que era aproveitar aquela decisão da ONU, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que exigia que o Estado brasileiro concedesse ao ex-presidente Lula seus direitos políticos, que supostamente estão sendo violados com ele na cadeia e não participando da eleição. E aí, a partir disso, fazer uma discussão da receptividade dos tratados dentro do direito brasileiro, se está certo, se está errado essa decisão, se devia ou não devia ser recebida. E aí eu preparei uma fala aqui, mais ou menos, tentando explicar o que é esse comitê, de onde ele surgiu, o que ele defende, quais são as responsabilidades dele. Depois falar um pouco do caso específico do presidente Lula, chegar às minhas conclusões finais e depois passar a bola para os demais. Então, vou fazer uma coisa, falo um pouquinho mais técnica, assim, explicando do que se trata. Fiz um roteirinho aqui. Bom, o Comitê. O Comitê de Direitos Humanos da ONU foi criado através do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. O artigo 28, parágrafo 1º, previu a construção desse comitê, para defender esses direitos, que depois vou falar um pouquinho mais deles. O comitê, ele é composto por 18 membros. Esses 18 membros têm um mandato de 4 anos. Todos os países membros, a cada 4 anos, podem indicar até 2 candidatos para fazer parte e todos os países membros terão direito a voto. Então, é previsto no tratado que, na medida do possível, vai ser respeitado um critério de, mais ou menos, igualdade geográfica, para que não haja um desequilíbrio. Então, todas as regiões do mundo têm os seus representantes. Para vocês terem uma ideia, quem são os estados parte com direito a voto e a nomeação de um candidato, são 172 países que ratificaram o tratado. Então, é um pacto com bastante aderência no sistema internacional. Para vocês terem uma ideia, os países que ficaram de fora, que não ratificaram o tratado, talvez com exceção de alguns países menores que não constavam lá no mapa, que não dava para ver, porque isso aparecia através de um grande mapa, são Arábia Saudita, no site do comitê, Arábia Saudita, Oman, Butão, Malásia, República Centro-Africana e a China em processo de ratificação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais por que a China. Então, nesse momento, os 18 membros que fazem parte, para ter uma ideia dessa distribuição equitativa ao redor do mundo, são europeus, França, Grécia, Itália, Portugal, Alemanha e Letônia. Africanos, África do Sul, Tunísia, Egito, Uganda e Mauritânia. Asiáticos, Japão, Mongólia e Israel. Israel é o asiático, meio europeu, meio asiático, mas vai por asiático. América do Norte, Estados Unidos e Canadá. América do Sul, Paraguai e Suriname. Esses são os representantes. Todos os estados-partes, eles são obrigados, em regra geral, a cada quatro anos, a emitir um relatório para esse comitê, dizendo o que eles estão fazendo para melhorar a aplicação dos direitos humanos dentro dos seus países, conforme as solicitações que eles recebem. E o comitê tem o dever de emitir, justamente, relatórios periódicos, tanto de recomendação quanto de avaliação daquilo que está sendo feito. E, em casos excepcionais, o comitê também pode emitir relatórios excepcionais diante de algum acontecimento. Certo? Isso tratado geral. Vamos lembrar também que os estados-partes se comprometem a fazer o possível. Então, há um comprometimento, sim, dos estados-partes de colocar aquilo em prática. E que o comitê, ele é um braço auxiliar autônomo do Autocomissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Então, ele trabalha junto. Inclusive, o site é abrigado no mesmo site do Autocomissariado. Entretanto, ele tem autonomia de ação para defender aquilo que ele deve defender. E, um detalhe importante, que a atual alta comissária da ONU para os Direitos Humanos é a ex-presidenta do Chile, Michelle Blachelet. Então, há pouco tempo ela assumiu esse cargo, uma presidenta, mulher latino-americana, ocupando um cargo dessa importância, algo que importa ser mencionado. Então, que tipo de direitos o comitê promove? O comitê promove direitos civis e políticos que são conhecidos no direito internacional, depois o Marquinho pode dar uma criticada aí, se concordar ou não, os chamados direitos de primeira geração. Esses direitos, ele tem como fundamento a liberdade. Ou seja, direitos que dizem respeito à liberdade das pessoas de fazerem uma série de coisas, eu vou ler aqui alguns desses direitos, sem que sejam interpostas violações a essa liberdade, especialmente pelos Estados. Então, historicamente, em grande medida, o surgimento desses direitos de primeira geração eram direitos de liberdade contrapostos aos excessos de restrições impostas por Estados absolutistas. Ou seja, você limita a ação do príncipe para que as pessoas possam ser mais livres para fazer uma série de coisas sem nenhuma restrição, como diz o artigo 2º, parágrafo 1º, os Estados se comprometem em seus territórios a proteger os direitos das pessoas que estejam em seus territórios, sejam nacionais ou não, sem nenhum tipo de discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer natureza, origem nacional ou social. E quais são esses direitos baseados no fundamento da liberdade? Por exemplo, e aqui já dá para associar com o caso do Lula, devido ao processo legal e ampla defesa, que ninguém seja condenado sem que haja previamente um processo definido, e acesso ao advogado com o devido tempo para responder, oitiva, sem nenhum tipo de restrição à defesa. Direito à vida, que de nenhuma maneira o Estado possa desrespeitar o direito à vida, e aí inclui a pena de morte, a pena de morte não é admitida, e aí vai ter um protocolo adicional falando disso. Dignidade da pessoa humana e integridade física, ou seja, que ninguém, por exemplo, o uso da tortura é absolutamente proibido, e também a tua dignidade no sentido de que os teus dados, as tuas informações, a tua intimidade não seja invadida, que as tuas fotos não sejam espalhadas por aí porque alguém achou o teu celular, ou seja, tipo de coisa que é protegida, estou fazendo uma associação mais moderna, por esse tipo de direito. Liberdade de expressão, livre circulação, livre associação, que todo mundo possa se associar em partidos políticos, possa se associar em lutar pela causa que quiser, desde que, é claro, essa causa não invista contra liberdades de outro grupo por critério racial, social, sexual, etc. Votar e ser votado, aí um ponto fundamental, o direito a exercer, o direito ao voto, e também você fazer campanha, você poder se candidatar, se atender os requisitos mínimos, inviolabilidade de correspondência, e-mail, etc. Ou seja, que você tenha liberdade de ser, expressar-se da maneira que você quiser. Basicamente isso. Vamos lembrar aqui rapidamente, não é o tratado que diz respeito ao caso que eu estou analisando, mas existe também o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66, que são os direitos da chamada segunda geração, baseados no critério da igualdade. Ou seja, se os direitos da primeira geração, eles exigiam que o Estado deixasse de tomar atitudes excessivas que desrespeitassem os seus direitos, os de segunda geração, baseados no princípio da igualdade, eles exigem que o Estado faça alguma coisa para contemplar certos direitos das pessoas. Mais ligados a... Se a primeira geração é mais ligada ao liberalismo, o da segunda geração é mais ligado ao socialismo ou à social-democracia. Alguns exemplos. Direito ao trabalho. Não apenas a ter um trabalho, mas a ter um trabalho em condições dignas, com salário mínimo, limitação de horas, férias remuneradas, trabalhos salubres, ou seja, em ambientes salubres, aposentadoria, seguro social, habitação, saúde, educação, ou seja, todos os direitos que o Estado deve promover, ou a sociedade, de alguma maneira organizada, deve promover. Direito ao esporte, direito à cultura, acesso a equipamentos esportivos e culturais, saneamento básico, alimentação ou até renda mínima. Não aderiram a esse tratado, além dos países citados, Botsuana, Moçambique e os Estados Unidos em processo de adesão. Aqui vai uma observação que não é por acaso que a China está em processo de adesão aos direitos mais liberais, e os Estados Unidos em processo de adesão aos direitos com viés mais social. Tem um quê de guerra fria. A União Soviética não aderiu ao primeiro, como os Estados Unidos não aderiram ao segundo. E a China também não aderiu ao primeiro. E hoje a China em processo de, os Estados Unidos em processo de. Não significa que internamente esses Estados não atendam, pelo menos a uma parte desses direitos, mas há um viés ideológico que é carimbado nessa opção desses países pela adesão ou não aos respectivos tratados. Agora voltamos ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é o que nos interessa. Existem dois protocolos facultativos. O primeiro deles, Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O Brasil aderiu. E é exatamente aquele que vai possibilitar que o Lula, ou que a defesa do Lula faça esse pedido. Diz o artigo primeiro, os Estados-partes que aderirem a esse protocolo reconhecem o comitê, que o comitê tem competência para receber e examinar comunicações provenientes de indivíduos sujeitos à sua jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação por esses Estados-partes de qualquer dos direitos enunciados no pacto. Portanto, qualquer brasileiro, esgotado às instâncias internas, pode pedir que os seus advogados entrem com o pedido no comitê. O Lula é um brasileiro, fez isso, qualquer um de nós pode fazer também. Artigo terceiro, parágrafo primeiro, o comitê dará conhecimento das comunicações que lhe sejam apresentadas aos Estados-partes. Então, uma vez recebida a reclamação, o comitê tem que comunicar ao Estado-partes e o Estado-parte terá seis meses após a comunicação para se manifestar dizendo o que está, primeiro, se justificando e, segundo, dizendo o que ele está fazendo para desfazer aquela violência aos direitos que foi alegada, se foi o caso. E o comitê também terá a responsabilidade de comunicar as suas conclusões tanto ao Estado-parte interessado quanto ao indivíduo que fez a solicitação. Então, esses são alguns esses artigos que eu li aqui rapidamente vão ser levantados pelos ministros logo na sequência quando eu falar um pouquinho do voto dos respectivos ministros a favor ou contra que o Brasil respeitasse a decisão. Com relação ao Brasil, o Brasil aprovou esse protocolo facultativo bom, primeiro ele aderiu ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos em 1996. Segundo, ele aprovou o protocolo facultativo que eu acabo de fazer referência e também o segundo protocolo facultativo com vistas à abolição à pena de morte que também não é o caso aqui no ano de 2009 através de um decreto-lei emitido pelo Senado Federal sobre a presidência de José Sarney. Detalhe, decreto-lei do Senado emitido pelo Sarney 2009 a presidenta em questão Dilma Rousseff não sancionou esse decreto. E aí, outra discussão gerada lá na frente, justamente contra o Lula, ironia, né? Outra discussão gerada lá na frente. A decisão do Senado vincula o Brasil e significa ratificação ou seria exigida a sanção, ou seja, a assinatura e a posterior ratificação por parte da presidência? Mais uma vez vamos discutir isso com Fachin e Barroso logo em seguida. Certo? Quem acionou o comitê? Quem acionou o comitê foi a defesa do ex-presidente Lula, no caso, em questão analisado, alegando as seguintes violações ao Pacto de 1966. Primeiro, a ocorrência de prisão ou detenção arbitrária, ou seja, não concordando com a prisão do presidente Lula, alegando que o tribunal não é independente nem imparcial, nem o tribunal nem a Lava Jato, e que a presunção de inocência até que se prove a culpa definitivamente por lei também não foi respeitada, ou seja, até o trânsito em julgado, sem direito a recurso, Lula deveria ser considerado inocente. Que houve interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade. Aqui eu não tive acesso exatamente o que era o caso, mas eu acredito que alguma busca e apreensão, alguma condução arbitrária, aquela condução que teve do Lula, provavelmente seja isso. E também imposição de restrições infundadas ao direito de votar e ser eleito, no caso do presidente Lula. Diante da análise desse pedido, em 17 de agosto, o comitê emite uma decisão liminar. Atenção, não foi a definitiva. A definitiva, primeiro eles têm que receber, comunicar ao Estado, e aí, lá na frente, eles vão fazer tem que esperar esse prazo de seis meses do Estado para depois fazer a decisão definitiva. Portanto, ela está prevista só para o ano que vem. Mas, alegando um perigo eminente de que, em caso de não haver respeito a esses direitos, a decisão lá na frente não consiga mais reparar o dano que aconteceu lá atrás, ou seja, a eleição, em outras palavras, se o Lula não puder concorrer à eleição agora, não tem como uma decisão do ano que vem voltar atrás e fazer a eleição ser repetida, ou se tiver o trauma político é muito grande, então a decisão eliminar, tentando fazer com que esse caso seja resolvido com urgência. A decisão eliminar, eu vou ler uns trechos aqui destacados, ela decidiu o seguinte, o Comitê de Direitos Humanos da ONU solicita ao Brasil todas as medidas necessárias para assegurar que Lula possa desfrutar e exercer seus direitos políticos enquanto permanece na prisão, ou seja, mesmo na prisão exercer seus direitos políticos, como candidato nas eleições presidenciais de 2018. isso inclui ter acesso apropriado à mídia, aos membros do seu partido e o Comitê também solicita ao Brasil não impedi-lo de concorrer nas eleições presidenciais de 2018 até que seus apelos ante os tribunais sejam concluídos em processo judicial justo, ou seja, o fato dele ainda poder recorrer ao Supremo significa que continua havendo recurso e ele ainda tem que concorrer enquanto isso. E aí justifica eliminar é uma medida urgente para preservar o direito de Lula enquanto se aguarda a consideração do caso sobre o mérito que terá lugar no próximo ano. Portanto, essa urgência dada a iminência das eleições. Bom, aí vocês devem ter acompanhado na imprensa. Uma vez que foi divulgada essa decisão do Comitê de Direitos Humanos abriu-se a discussão dentro do Brasil. Recomendatório ou obrigatório o parecer do Comitê? Contra e a favor posicionaram-se juristas, ministros, imprensa, todos nós, etc., que eu vou ler alguns posicionamentos de um lado e de outro. A turma do Recomendatório, ou seja, uma mera recomendação que não obriga o Brasil a cumpri-la. Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, sob o governo Temer, não era de pera outra posição, imediatamente classificou como recomendação. Em nota, afirmou que as conclusões do Comitê não possuem efeito juridicamente vinculantes. Ministro da Justiça Torcato Jardim afirmou que a nota não tem relevância jurídica e classificou a medida como, esse foi um pouquinho mais forte, intromissão política e ideológica indevida em tema técnico legal. Professor Paulo Emílio Borges de Macedo, que já deu aula aqui, o Reando conhece, é especialista em direitos humanos, direito internacional, publicou na Gazeta do Povo do Paraná. E aí, Gazeta do Povo já dá uma ideia em um jornal que tem uma tendência mais à direita. e depois vai ter os de esquerda também, esquerda, centro-esquerda, enfim. O Brasil deve cumprir essa medida? Não. O país não precisa e nem pode. Como em todos os organismos não jurisdicionais de direitos humanos da ONU, as decisões desse comitê têm força meramente recomendatória. certo? E aí, opinião idêntica a essa foi, por exemplo, emitida pelo Carlos Roberto Sardenberg na CBN, que eu estava ouvindo no carro, dizendo que o comitê era um comitê de segunda categoria, ou de segunda divisão, digamos assim, e o Brasil não tinha nada que segui-lo. Obrigatório. Sarah Cleveland, vice-presidente do comitê da ONU e autora da liminar, dizendo que se trata de uma obrigação legal. Ao portal UOL foi o jornalista Jamil Chave. Ela afirmou que o comitê não é uma corte, então, essa não é uma ordem judicial, mas o Brasil é signatário de tratados e a posição do comitê é que o Brasil tem obrigação legal de cumprir o pedido do comitê. Samuel Pinheiro Guimarães, em revista Rádio Brasil Atual. O Samuel Pinheiro Guimarães, para quem não lembra, conselheiro do governo Lula em política externa, diplomata de carreira, intelectual. O governo diz que é uma recomendação, mas é uma determinação, porque o Brasil se comprometeu a cumprir as orientações desta corte. Finalmente, Celso Amorim, que foi chanceler, ministro das relações exteriores do governo Lula. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, que o Brasil assinou, é um pacto geral. Existe um protocolo adicional que o Brasil não era obrigado a assinar, mas assinou. E que o Brasil aceita a jurisdição do comitê. O Brasil aceitou essa jurisdição, portanto, também se posicionando que era obrigatório. Aí vai para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a decisão proferida foi de seis votos a um, dizendo que o Brasil não precisava aderir, que o Lula poderia ser mantido preso e com seus direitos limitados. Mas vamos ler aqui o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que é um dos seis votos contrários ao pedido do presidente Lula, e um trecho do voto do ministro Luiz Edson Fachin, que foi o voto contrário, o voto favorável a que o pedido da ONU fosse levado em consideração. Bom, ministro Luiz Roberto Barroso, a medida cautelar, e aí detalhe, todos eles, bom, pelo menos esses dois, mas desde a parte do relator faz o relato, desde o relato do ministro Barroso até o voto, eles colocam a decisão da ONU como tema central. Então, eles levaram muito em consideração. Foi algo fundamental nessa discussão no TSE. O Barroso, a medida cautelar, aí coloca ali, concedida 17 de agosto pelo comitê, etc, etc, não constitui fato superveniente apto a afastar a incidência da ineligibilidade. Então, ela não tem força para afastar a ineligibilidade de Lula. Em atenção aos compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional, a manifestação do comitê merece ser levada em conta com o devido respeito e consideração. Não tem ela, todavia, caráter vinculante e, no presente caso, não pode prevalecer por diversos fundamentos formais e materiais. Aí passa os fundamentos. Do ponto de vista formal, segundo Barroso, o comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão meramente administrativo sem competência jurisdicional, de modo que suas recomendações não têm caráter vinculante. Segundo ponto, o primeiro protocolo facultativo ao pacto internacional, aquele protocolo que dá acesso do indivíduo ao comitê, que legitimaria a atuação do comitê, não está em vigor na ordem interna brasileira, justamente por faltar a sanção presidencial, por ter sido emitido pelo Senado e não ter sido sancionado pela presidência. Outra coisa, não foram esgotados os recursos internos disponíveis, o que é requisito de admissibilidade da própria comunicação individual. Então, lá é previsto no tratado, tem que esgotar os recursos, o Lula ainda tem o recurso no Supremo, portanto, ainda não seria o momento do comitê se manifestar. Outro problema, a medida cautelar foi concedida sem a prévia oitiva do Estado brasileiro. Não há nenhuma previsão sobre o rito da medida cautelar, não diz que tem que ter uma manifestação ou não, o Pacto de 66 silencia sobre isso, mas o Barroso coloca que o Brasil não foi ouvido e apenas dois dos 18 membros do comitê participaram da emissão dessa liminar, são eles a Sarah Cleveland dos Estados Unidos e Olivier de Fruville da França, então só dois dos 18. o pleno vai com certeza se reunir para dar a decisão de mérito definitiva só no ano que vem. E há precedentes do Supremo Tribunal da Espanha que em caso semelhante não observou a medida cautelar, então houve uma medida cautelar relativa a uma discussão da Cataluña e a Espanha não atendeu, então não é o primeiro que não atenderia. Do ponto de vista material, tampouco há razão para acatar a recomendação. Ele discorda que há um risco eminente e irreparável ao direito do presidente Lula porque, segundo Barroso, a inelegibilidade, nesse caso, decorre da lei da ficha limpa. Trata-se de uma decisão bem fundamentada e por estar bem fundamentada e calçada sobre uma lei, não há risco irreparável de dano irreparável. Essa decisão, desculpa, essa lei, a lei da ficha limpa, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, foi incorporada à cultura jurídica brasileira e não pode ser considerada uma limitação infundada à elegibilidade do requerente. E, para finalizar, o Barroso, ele adianta possível efeito para o ano que vem. Diz ele que o fato de que a decisão final do comitê vai ser proferida somente em 2019, vale dizer, abre aspas para ele, a orientação produziria uma situação consumada de difícil ou traumática reversão, o que constitui mais um fundamento para não lhe dar cumprimento. Ou seja, ele já está dizendo que o ano que vem também não tem que dar cumprimento caso o pleno venha a ratificar a decisão desses dois membros do comitê. Na sequência, ministro Luiz Edson Fachin, a medida provisória concedida pelo comitê paralisa a eficácia da decisão que indefere o registro e garante ao requerente, presidente Lula, de forma provisória o direito de gozar e exercer de seus direitos políticos como candidato à eleição presidencial. Para o Fachin, houve ratificação. É de competência privativa do Congresso Nacional, segundo ele, resolver definitivamente sobre tratados e convenções com nações estrangeiras. Certo? Portanto, se o Congresso aprovou algo que é da sua competência privativa, o protocolo adicional, ele passa a valer e apresenta precedentes no direito brasileiro de que tratados internacionais, uma vez aprovados por decreto legislativo junto ao Senado Federal, não precisam dar sanção presidencial para entrar em vigor. Ou seja, é mais importante preservar o conteúdo do tratado do que uma mera formalidade que é a assinatura do presidente da República, essa interpretação do Fachin. É vinculante. Por que ele é vinculante ao Brasil? Que aí é o grande ponto de divergência. O artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal, afirma que direitos decorrentes de tratados dos tratados integram os demais direitos atribuídos à pessoa humana. Ou seja, uma vez que o Brasil aderiu ao tratado, esses direitos fazem parte dos direitos humanos ou atribuídos à pessoa humana que todos nós brasileiros temos acesso. Portanto, os tratados internacionais que o Brasil faz parte compõem o direito brasileiro. E aí ele diz o seguinte, uma vez que o protocolo adicional ao Pacto de Direitos Civis e Políticos foi incorporado e que esse protocolo garante aos brasileiros o direito à consulta, por consequência, se é direito do brasileiro consultar o comitê, não faz sentido não proporcionar ao brasileiro o direito de ter atendido os seus direitos uma vez que o comitê decida. Ou seja, se você tem acesso ao comitê, a decisão do comitê deve valer para você, senão é um direito pela metade. Quer dizer, eu dou acesso ao comitê, mas eu não garanto que aquilo que ele decidir vai ser aplicado a você. Então, aqui a minha interpretação, o Fachin quase que ele cria uma quarta instância. Uma vez que você tem direito a esse tribunal internacional, entre aspas, porque não é um tribunal ou um comitê, você tem direito a ser atendido pelas decisões dele. Já que é previsto no pacto adicional, o Brasil assinou e você tem acesso a ele, você também tem direito a usufruir ou desfrutar das decisões dele. A interpretação do Fachin. Aí abre aspas para ele. Essa não é uma opção do julgador. Essa foi escolha do legislador constituinte, do Congresso Nacional e do Estado Brasileiro que firmou e ratificou o pacto. Concordando-se ou não com o teor da decisão, posta a sua vinculação, impende cumprir enquanto perdurar a medida provisória. O impende no sentido de obriga a cumprir. E aí, para finalizar, se impõe em caráter provisório, reconhecer em face da medida provisória concedida no âmbito do comitê, blá, 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 que ao requerente foi garantido o direito, mesmo estando preso, de se candidatar às eleições presidenciais de 2018. Essa é a decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Considerações finais. Não vou entrar no mérito do caso do Lula, se ele é culpado ou não é. Agora, a minha opinião, acredito que ele tem lá a sua culpa, sim, mas é opinião. Eu não li todo o processo, que é o que um juiz deve fazer, lê todo o processo, não pode julgar porque é a favor do partido A ou do partido B, porque acha isso, porque acha aquilo. Acredito que o Lula tem lá a sua culpa no cartório, mas que a Lava Jato comete uma série de abusos, ultrapassa os limites, que os juízes viraram um grande partido político. Também acredito nisso. Acho que A não exclui B. Mas essa é a minha opinião. Não sou juiz do caso. E opinião não deve ser levada a julgamento. Mas eu acredito me posicionando aqui que nem os termos do tratado e nem os termos da Constituição Brasileira, eles... Eu fico mais com o Barroso na parte formal. Eu acho que o Brasil não tinha essa obrigação de automaticamente acatar aquilo que foi decidido pelo comitê. Porque me parece que os próprios termos que estão no Pacto de 66, eles falam em recomendações. Eles vinculam os países, mas eles sequer preveem uma medida, por exemplo, retaliatória ao país que não atender. Então, o próprio tratado, ele tem um quê? Mais recomendatório do que obrigatório. E a Constituição Brasileira não me parece que faz uma sessão de soberania ao ponto de, porque aí eu vou chamar de sessão de soberania, simplesmente te vincular automaticamente, como a União Europeia faz, por exemplo, uma vez que você adere aos tribunais da União Europeia. Então, não me parece que nem externamente nem internamente age esse nível de vinculação. Então, na parte formal, eu fico mais com o Barroso. Outra coisa que eu já adiantei, a natureza das Nações Unidas. Se os tratados da ONU fizerem essa vinculação muito forte e começarem a tomar um pouco da soberania dos países, diminuiria a vinculação desses tratados. Ou seja, os países não assinariam esses tratados. Existe até na Corte Internacional de Justiça o caso da cláusula optativa de jurisdição obrigatória. Para que essa corte não seja esvaziada, a jurisdição obrigatória torna-se optativa. Justamente para que os países possam assinar, participar, mas que não sejam obrigados a seguir. Caso contrário, com certeza não haveria 170 países, haveria uns 50, uns 40 aderindo, porque os países não querem se comprometer tanto. É da natureza das relações internacionais. E segundo, o fato da ONU, com exceção do Conselho de Segurança, esse sim pode mandar os capacetes azuis fazer uma intervenção efetiva, é um tubarão sem dentes. Ou seja, ele pode emitir a sentença, mas ele não tem uma polícia, ele não tem meios executórios por trás para fazer cumprir. Então, até a natureza das decisões da ONU faz com que não seja obrigatória. Esse é o meu posicionamento. Agora, é altamente relevante. Vocês viram que todos os tribunais, a imprensa, todo mundo levou em consideração. Eu diria que é fortemente recomendatória, ainda que não obrigatória. Certo? Então, para finalizar, qual foi a minha impressão lendo o posicionamento dos ministros, da imprensa, de professores, de ex-chanceleres, de diplomatas? No fim das contas, todos tentam ser técnico, mas por trás dessa tecnicidade sempre há um interesse, sempre há um posicionamento político, sempre há um lado A, um lado B. E aí, quando você fala na imposição de interesses, vai prevalecer o interesse daquele que tiver mais poder. Ou seja, no final das contas, quando se fala de direito internacional, de tribunais internacionais e da receptividade ou não, o ponto final é o poder de cada um de colocar. De colocar em prática o lado que lhe convém mais. E por falar em poder, eu vou passar a palavra para quem entende mais de poder nesse curso, que é o professor Grando. Espero ter sido claro e depois fique à vontade para as perguntas. Não sei, Grando, tu vai discordar. Não, eu vou ser obrigado a concordar com ele. Ah, então tá. Bem, primeiro, boa tarde. É muito bom vê-los aqui fora do horário de aula, aproveitando que a universidade não é só aula. A universidade é um momento de troca, de intercâmbio. E é esses momentos que o aprendizado se faz muito mais rico. Se você ficar só naquela coisa da matéria de aula, a gente apenas reproduz a matéria de aula. E foi muito legal o que o Ricardo mostrou, porque bem ou mal a disciplina de direitos humanos passa todos esses conceitos fundamentais. E vocês viram como é a complexidade. eu sempre tento chamar a atenção que direitos humanos é hoje a utopia da humanidade. É uma construção permanente que envolve uma série de questões importantes. Primeiro, é uma tentativa do direito civilizar o poder. domar não é possível, mas dar alguma racionalidade para além do instinto da própria força imposta pela noção de soberania. Há coisas mais importantes que a soberania do Estado, a vida humana, a criação de comunidades imaginadas e assim por diante. portanto, minimamente implica a preservação da vida em qualquer instância. O trabalho contínuo para garantir a liberdade, obviamente, a liberdade de acordo com a lei. É uma liberdade absoluta e estreita. O acesso a oportunidades, tanto oportunidades de ter de trabalhar, oportunidade de estudar, mas oportunidade para, para pensar, para criticar, para questionar, que a gente chama de direitos civilizatórios. É o mínimo que essa utopia tem que prever. Obviamente, isso é muito mais no âmbito da construção de regras, de valores e de procedimentos. Consequentemente, quando se pensa nesse ponto de vista, não é possível você aplicar os ditames do direito interno, a sanção punitiva. E talvez esse seja o calcanhar de Aquiles quando a gente pensa em direitos humanos. Como não há a chamada sanção punitiva concreta, porque ele passa a ser instrumentalizado pela dinâmica do poder. ou seja, os estados utilizam do discurso dos direitos humanos para pressões políticas e econômicas. Vamos lá, exemplo, os Estados Unidos têm moral para sancionar a China? A Inglaterra, rainha dos valores, com todo o passado colonial e imperialista, têm moral para falar alguma coisa? Ela renega o seu passado? Mas nós não vamos construir direitos civilizatórios pisando no passado, simplesmente. Então, quer dizer, se eu trabalho na perspectiva da acusação, eu não esqueço, e é um elemento fundamental de direitos humanos, a possibilidade de quem violou ter condições de evitar isso no futuro. Então, não é no sentido da penalização em si. Muito bem, quando a gente traz isso para o caso brasileiro, você precisa entender o cenário de poder que, primeiro, levou ao governo Lula, levou ao governo Dilma em seguida, e a estratégia internacional desse governo. É sempre importante, quando a gente observa isso, e talvez tenha sido sintomático que o Boff pegou as falas do Samuel Pinheiro Guimarães e do chanceler do Lula, diplomatas e não juristas, talvez um Lenin Streck e um outro faria uma diferençazinha nesse debate, para entender que é um projeto de poder que não é só nacional. E, por favor, eu não vou falar de projeto do PT, que eu não sou parente do Alckmin, tá? não vou fulanizar, mas há uma estratégia de poder que, em algum momento, começou na Venezuela e depois veio no Brasil, é um modelo, eu não sei nem se é de esquerda, mas é um modelo baseado em outra estratégia, que é a tentativa de romper com a hegemonia americana, aceitando alguns princípios neoliberais e uma nova missão para o Estado no mundo. O Brasil fez isso instrumentalizando diversos governos na região, uma associação entre o capitalismo brasileiro, as nossas construtoras e estratégias de levar ao poder nos nossos vizinhos um conjunto de governos aliados. Por exemplo, Odebrecht foi instrumentalizada para auxiliar a eleição em El Salvador, no Panamá, no Peru, na Argentina, no Chile, Bolívia não apareceu muita coisa, mas tem algumas na Argentina. Tudo bem, esse não é o imperialismo brasileiro, mas é um bloco de poder que foi construído. Olha, esse bloco de poder avança, é o NaSul na América do Sul, lembra, a prioridade da política externa do governo Lula era a América do Sul. Levou a BRICS, levou a mudança do G7 para o G20, criou todo um cenário internacional que em algum momento viria a retaliação. Vocês não foram meus alunos há três anos atrás quando começou essa brincadeira em que eu dizia o pano de fundo é geopolítico, as questões envolvem reformatação de poder a nível internacional. Consequentemente, o governo Lula que começou essa estratégia esqueceu que estava trabalhando com poder e se entregou aos juristas. e os juristas vão buscar a alternativa que quiser. E é essa a grande discussão. Quando o Ricardo coloca alternativa, eu vou recorrer à ONU, eu vou recorrer à justiça brasileira, o elemento fundamental quando se tenta entender a dinâmica do poder é identificar os atores e os interesses envolvidos. E aí você pode tecer 300 teorias conspiratórias. os juízes têm raiva do Lula por causa da limitação do teto salarial. É vingança. O petista vai dizer isso. Um petista que vê o mundo entre esquerda e direita vai dizer que o judiciário é os privilegiados é a turma do andar de cima. e assim por diante. Alguém que vai ver relações internacionais por exemplo vai dizer que é uma reação do poder americano. Outro vai dizer que são das grandes corporações. Quer dizer, você tem N possibilidades de ver essa questão. O Ricardo se concentrou na realidade objetiva, delimitou o recorte do assunto e disse houve uma declaração. Ela é vinculante, é obrigatória ou é recomendativa? Ele focou nisso. Porque se você abrir e tentar olhar pelo aspecto do poder todas as variáveis estão envolvidas. E se todas as variáveis estão envolvidas você não chega a conclusão nenhuma. Em qualquer situação e em qualquer situação pela lógica do poder significa o que? Os que perdem são derrotados. Só existem os vencedores e os vencedores ditam a regra e a lei. Portanto, você não vai ver os Estados Unidos sendo acusados por violação dos direitos humanos mesmo com Guantanamo ali à porta. Eles são simplesmente citados. Ponto. Ninguém vai se atrever. E aí entender um pouco o papel das organizações internacionais não pelo âmbito jurídico de tentar civilizar o direito mas de como as grandes potências instrumentalizam esses fóruns. E quando eu falo de grandes potências eu tenho que lembrar de um outro ator poderoso hoje que é o tal do capital internacionalizado as grandes corporações. ninguém vai punir essa marco no Brasil. A regra é mesmo. Eu posso aplicar o direito humano de quem teve sua casa não vai ter penalização nenhuma. Alguma indenização baratinha depois de muito esperado. As regras são as mesmas. instituições ainda não estão acima da dinâmica do poder. Só que você não pode tomar isso como verdade absoluta. Tem que relativizar no tempo e no espaço identificar os atores e o que está em jogo. E essa é a grande dificuldade. O que está em jogo? No caso brasileiro o que está em jogo é a rentabilização do capital. como é que se faz isso? Eu poderia simplesmente dizer que é extração de lucro. Não. É o processo de privatização do pré-sal para gerar débito, crédito, é simplesmente valorização de ativos. Essa é uma explicação possível que não seria feito com os governos de então. Outra explicação possível é dizer que o capitalismo brasileiro estava se fortalecendo muito. E um exemplo disso é que esse processo significou a destruição de todas as que eu chamo de sopa de letrinha as global players brasileiras. Pegou as construtoras, pegou as empresas nacionais, está aí a Embraer já sendo vendida, o resto das siderúrgicas, pegou as empresas de apoio ao setor petrolífero, as produtoras de plataforma, etc, etc, então, pegou até as empresas do setor do agropop, do Daniel, as JBS da vida, as BRF, da Globo mesmo, então, todas elas estão literalmente quebradas nesse processo. Então, quer dizer, se é uma briga mundial de competição, qualquer arma é válida. Mas eu não sei se os juízes que julgaram essa situação estão a par de toda essa complexidade, porque no momento que aparece a situação, elas têm que dar uma resposta. Lá, no âmbito do processo, eles não vão fazer essas considerações, porque eles têm tempo e eles têm que resolver. É da complexidade do processo todo. Consequentemente, vocês vão ouvir todos os discursos possíveis, impossíveis. É esse o desafio. E o problema nosso, educados no maniqueísmo de bem ou mal de certo errado, a gente não consegue relativizar e da análise extrair N possibilidades de investigação. esse é o nosso desafio. Deixar claro, eu estou olhando por que ponto de vista? É pelo ponto de vista da interseção do direito internacional com o direito brasileiro? Do direito dos tratados? Eu estou olhando do ponto de vista da economia, do ponto de vista da economia, da política, a gente tem que ter clareza e ao ter essa clareza, a gente faz escolhas. Ou se não, fica estudando cinco anos e aí tem tua resposta. Entendeu? Esse é o desafio. Enquanto a gente fica nessa angústia, para terminar, a imprensa e os jornalistas têm emprego. Ok? Obrigado. Obrigado, grande. Boa resposta? Sim, deixa eu só fazer uma observação. O Lênis Treck, o grande citou, fui dar uma olhada, como era que se esperasse, posicionou favorável a recepção da decisão? E lembrou, está pacificado no Supremo Tribunal que tratados de direitos humanos valem mais do que leis. Portanto, enfim, o direito brasileiro, embora possa haver mil discordâncias, deveria recepcionar. Boa, abraço. Boa, boa fala, boa fala, grande. Vejo, a gente tem uma análise, eu obviamente vou ter que me ater mais à relação do BOF, até pela minha própria área de formação, quem não me conhece, que eu sou professor de DIP do terceiro período, isso é formado em direito. Então, essa relação macro que o grande percebeu e que é perceptível do processo é talvez uma opção que os juristas fizeram por não realizar, ou, vendo a existência dela, tiveram que ignorar, porque a gente tem uma principologia no direito que é basear o seu julgamento na limitação do que o processo te trouxe. Então, o processo trouxe um amarrado de coisas que gera, como consequência hoje, a cassação do direito, ao menos por hora, dos direitos políticos do Lula, sua prisão. E é interessante a gente observar que por trás de todo esse processo existe uma manifestação do Supremo que não é do caso do Lula, que é anterior ao caso do Lula, mesmo que a gente hoje esteja debatendo aqui o processo do Lula, a gente tem que analisar que essa relação toda, ela passa por uma legalidade ou ilegalidade, constanalidade ou não, da lida ficha limpa, que foi o que o Bost comentou no começo. Vejam, em 2010, em 2009, a população brasileira fez o único projeto de lei popular feito pela sociedade brasileira e a lei da ficha limpa. Então, as pessoas, através de assinaturas em papel, levaram até Brasília 1 milhão e 500 mil assinaturas propondo a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa, quando ela foi construída em 2010, ela foi, os votos escolhidos em 2009 pelas pessoas, as assinaturas, ela votada e transformada em lei, lei complementar 135 de 2010, ela trouxe um marco de várias coisas que eram, a princípio, inconstitucionais. A prisão em segundo grau, não transitar em julgado, a suspensão do direito político, entre outras barreiras, ela foi aplicada de maneira retroativa. Então, imagina, você já estava cumprindo pena por um crime que não dava punição eleitoral e, do nada, você descobriu que ainda tinha uma punição eleitoral depois que você terminasse de cumprir a pena. Foi altamente criticado. A retroatividade do direito penal que é proibido por lei, mas a lei da ficha limpa, quando ela chegou no Supremo Tribunal Federal para decidir se ela era constitucional ou não, o STF, naquele momento, teve um ponto de solucionamento extremamente político. Ele disse, se a população brasileira, na sua única manifestação da história, Constituição de 88, em 2009, 20 anos depois, conseguiu construir a primeira regra com base na iniciativa popular, não sou eu, o STF, agora, que vou dizer que isso é inconstitucional. O povo, que é quem dá poder à Constituição, queria isso da forma com que foi escrito. Então, é válido, ainda que, juridicamente, tivesse vários problemas. Então, a gente tem aqui, o STF, agora, teria que contradizer aquilo que, há anos atrás, ele disse que era válido. E disse que era válido por um princípio que nem era jurídico, era um princípio de popularidade, da construção da lei. Democracia. É uma das únicas manifestações que a democracia direta tem no Brasil. Justa, injusta, legal ou ilegal, foi feita. o STF sustentou e está sustentando agora de novo. E não poderia, ao meu ver, juridicamente, até faz muito sentido, com base em uma certa segurança, abrir esse precedente para o Lula e negar para as outras pessoas. Porque não é porque os outros não correram à ONU que não vai caber a eles esse direito. Se é um direito que cabe ao Lula, caberia a qualquer um. E eu teria que dizer indiretamente que a lei não vale. Só que a lei já foi aplicada para tanta gente. A gente teve um caso aqui no Brasil, fugindo um pouquinho do assunto, mas também a ver com a lei da ficha limpa, que chama prefeito itinerante. Os prefeitos ficavam quatro anos no poder, se reeleginham ficavam mais quatro. Depois concorreu uma prefeitura da cidade vizinha e ficavam mais quatro e mais quatro e assim eram prefeitos eternamente. Só que ficavam variando a cidade. E a gente tinha um entendimento, até mais ou menos a lei da ficha limpa, de que esse processo era eleição para prefeito duas vezes por município, mas não impedia você em outro lugar. E a gente teve vários prefeitos que se elegeram, já tinham sido eleitos, já estavam à eminência de ocupar o cargo, quando em novembro mudou-se, introduziu-se a lei da ficha limpa, mudou-se e gente que já estava eleita deixou de ser prefeito para ficar o segundo colocado. Porque era uma modificação que a lei trouxe. Então, imagina, um efeito aí de uma lei que já tem oito anos, completa oito anos esse ano, que gerou várias eleições no meio do caminho, que agora a gente vai dizer que é ilegítima. Por outro lado, a gente tem uma construção que, obviamente, atendendo interesses de A e de B e de C, concordo com o BOF, a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa, a Lava Jato, ela trouxe várias, várias e várias irregularidades. Outro elemento que foi confirmado pelo Supremo, o Supremo lá pelas Santas, chegou no Supremo, tá, mas isso, o Moro, a Lava Jato, isso é legal, isso é lícito, e o Supremo se limitou novamente a dizer que o Brasil precisava de uma moralidade que estava sendo dada pelo Judiciário. Ignorou de novo o direito para um apelo popular da coisa, o que é extremamente delicado e equivocado se for pensar juridicamente, mas foi o que o STF decidiu naquele momento. E por mais severa que as críticas possam ser merecedoras que são, o devido processo legal, se ele foi desrespeitado, e até acho que foi em alguns momentos, condução coercitiva, alguns cerceamentos de defesa, de não deixar as oitivas de todas as testemunhas, de ouvir testemunhas em outros lugares, se tem uma coisa que a lei da ficha limpa, que a lei da Lava Jato não fez, foi queimar nenhuma etapa. É o nosso processo, talvez seja um dos nossos processos com julgamento mais rápido na história do Brasil, mas na verdade isso é a parte certa. Porque, ok, cerceou alguns direitos, mas em geral o julgamento aconteceu porque essa é a velocidade que um processo deveria ter, e não a velocidade que tem normalmente. Então, os outros processos coirmãos das mesmas problemáticas vão levar 20, 30 anos, mas 20, 30 anos é errado, não um ano, dois anos é errado. O certo é que os processos tivessem essa velocidade. Não tem porque os juízes têm mil processos, porque as pautas são hiperlotadas e nesse caso ignorou-se a pauta normal e passou-se à frente de tudo. mas se os processos tivessem, porque foi respeitado alguém fez um pedido, o outro negou o pedido, o outro contra-negou o pedido e assim foi, o juiz julgou, depois teve um recurso, depois teve e assim foi. Então, se a gente for parar para analisar, pode ter mil discursos por trás, mil vontades, mas juridicamente, analisando, alguns elementos foram cerceados, mas a velocidade não é um deles, a velocidade no final foi a correta, deveria ser assim. E a gente chega agora no nosso problema em concreto, onde a gente debate dois elementos, vejam, qual é a força de uma decisão da ONU, se essa força é vinculativa e não é, se o Brasil é obrigado a respeitar e não é, e a relação da normativa interna. Então, a normativa interna já vinha com uma força muito grande, porque a gente já tinha a lei da ficha limpa chegando no momento em que ela era pseudo inconstitucional, que ela era contrária a vários julgados, a consolidação dos entendimentos jurídicos, e o STF dizendo é constitucional porque é popular, ponto. E de outro lado, uma manifestação internacional que, ao meu ver, como vê o BOF, carece de uma certa vinculação. É direito humano? É? O parágrafo segundo da Constituição do artigo 5º vai dizer que direito humano tem preferência, que o Brasil não pode se negar a aplicar direitos humanos que ele venha ratificar internacionalmente? É verdade, mas se a gente for parar para ver, as normas que têm vinculação direta, elas vêm expressamente dizendo isso e muitas vezes têm uma aderência mínima. A Corte Internacional de Justiça, que hoje conta com mais de dois terços dos países da ONU, ela só é vinculativa para menos de um terço. Então, países que hoje se dizem respeitadores da norma da Corte Internacional de Justiça são mínimos. a gente tem um caso aqui, dois artigos nossos que eu escrevi com uma aluna do quarto período chamado Geovana, que é a análise da Corte Internacional de Justiça para um caso envolvendo Coreia e Japão e depois de um processo envolvendo a Corte Internacional de Justiça do Japão e da Coreia. Quando o Japão interessava ao Japão que a Coreia fosse julgada pela CIG por conta de uma ilha no Pacífico, a Coreia negou o julgamento. Ela não se viu subordinada daquela norma porque ela não aceita aquele tratado como vinculativo. Quando foi a vez da Coreia processar o Japão o Japão disse que não era vinculado. Na esfera das organizações internacionais isso se repete. A Organização Internacional do Trabalho tem praticamente todos os países da ONU mas toda vez que ela cria uma regra a regra só é obrigatória quando os países expressamente aceitam aquela regra. Então, ela cria recomendações e convenções. A recomendação recomenda, não é obrigatória. A convenção é obrigatória mas você tem que aceitar aquela convenção de maneira específica. Homens e mulheres é igualdade de trabalho décimo terceiro coisas que valem são específicas. Quando a gente fala desse problema aqui a gente ainda tem outros pontos. Vejam, o Grandos teve uma fala muito pontual muito boa que é no sentido de que quando cai na mão do jurista ele é obrigado a julgar. A gente tem uma lei de introdução às normas do direito brasileiro que vai dizer se não existir lei sobre um assunto o juiz é obrigado a julgar de qualquer jeito com base nos costumes com base nos princípios com base nas doutrinas. E aqui, pessoal, caiu no TSE o TSE coincidentemente a gente vê os dois votos principais que é o voto do relator que é quem leu o processo todo e apresentou para os demais e do Fachin que é o divergente o voto divergente que é o voto contrário elas vão representar dois ministros que são também do Supremo porque o TSE é composto por um misto entre ministros do Supremo entre ministros do STJ e ministros da Justiça Estadual da Justiça Federal mas vejam os dois principais votos já são votos que vão acabar recaindo de novo nessas mesmas pessoas como se for para o STF porque coincidentemente eles são ministros do STF precisam ser três dos sete são do STF e vejam a gente tem aqui um olhar do Barroso extremamente técnico ele vem dizer olha só um o Brasil não é vinculado a esse tipo de norma porque não foi aprovado pelo presidente e se o artigo 48 inciso 1 vai dizer que compete exclusivamente ao Congresso Nacional aceitar tratados o 84 inciso 8 vai dizer que compete ao presidente celebrar então se o presidente não celebra o tratado não é aprovado pelo Congresso e a gente entra numa divergência e vai ah, é válido no Brasil porque o Congresso aprovou o Brasil tem exemplos históricos disso ok, de regra até pode ter mas a gente tem tantos outros exemplos e a maioria deles de tratados que foram aprovados pelo Congresso e demoraram mais 10 anos para ser aprovado pelo presidente e aí ser válido a própria Convenção de Vena sobre tratados de 69 só foi ser aprovada para o Brasil se tornar válida em 2009 isso é tão específico que uma das únicas organizações que goza da prerrogativa de cair direto no Senado e aí ser aprovado no Senado ser válido é a Organização Internacional do Trabalho porque expressamente no seu tratado diz as convenções da OIT não passam pelo presidente da República caindo direto no sistema legislativo mas isso é uma exceção não diz nesse tratado da ONU de outra forma eu também não vejo como vinculativo porque quando é vinculativo é expresso e exemplo a OEA e a Corte Interamericana de Direitos Humanos dá decisões que são vinculativas são tão fortes as decisões da OEA que elas não passam nem pelo STJ para transformar em uma decisão brasileira no geral quando a gente tem uma decisão dada por uma corte internacional ou por um outro juiz de outro país para ser válida para uma pessoa ela é traduzida ela é transformada ela é encaminhada para um juiz federal do lugar onde tem que ser executado e aplicada a OEA a Corte Interamericana dá uma decisão tão forte que ela já vem em português e já cai na vara federal para ser executada mas isso está expresso isso está previsto está ali aqui pessoal a gente está falando de interpretações implícitas com base no direito constitucional que prevê a aplicação de direito humano com força mas talvez não com tanta força eu diria assim a gente cai de novo naquilo no grande a relação de direitos humanos ela é um tanto quanto utópica a gente tem aqui sempre uma coisa a ser interpretada pelo próprio Estado para encerrar minha fala eu queria dizer então que eu concordo com a decisão jurídica numa perspectiva jurídica não é que ela seja certa ou que ela seja errada e eu digo isso para todos os meus alunos do terceiro período à medida que o direito ele vai positivando que ele vai transformando tudo em coisa escrita todas as regras são positivadas são escritas são transcrevidas a gente abandona uma característica central na mente de quem vê o direito de fora que é a justiça a justiça há muito tempo deixou de ser objeto do direito ou o principal objeto do direito o direito se ocupa a grosso modo de dar segurança para as relações ainda que ele forças externas ou internas queiram modificar esse sistema para tentar trazer vantagens para A ou para B e isso acontece de fato o direito em regra lhe dá segurança e a segurança nesse caso pesou contrário ao Lula seria inseguro para toda a coletividade que o Lula tivesse um direito especial que foi negado para pessoas durante oito anos e agora vamos dar para o Lula e não vamos dar para as outras pessoas como que nós vamos negar porque as outras pessoas não foram na corte mas o direito não pode funcionar assim não é porque o A chorou num lugar mais distante que o B que chorou num lugar mais próximo não vai ganhar o direito todos aqueles que choram deveriam ser resguardados com aquela mano então o Lula aqui ao meu ver não vai ter alteração talvez se ele for inocentado no STF o que não deve acontecer até as eleições exatamente para não curbar o sistema político brasileiro ele talvez seja hipoteticamente inocentado e a gente daí tinha uma outra discussão hoje não será aplicado esse direito ainda que ele viesse em decisão final como disse o Barroso ainda que isso fosse uma decisão final que o Brasil tivesse sido ouvido nós não iremos aplicar isso porque isso é especificamente para alguém e aplicar isso vai ter que modificar a legislação eu vou passar bem rapidinho ao mesmo tempo que Lula questiona ele sabe que ele está amarrado pela lei de Fichas mas ao tangenciar até o último momento ele está na mídia ele está no dia a dia no diálogo ele tem um discurso há uma proposta então ao mesmo tempo há uma racionalidade nesse processo porque o papel de vítima também é importante independe de qualquer situação nós estamos tratando de atores racionais não é simplesmente uma questão de justo e injusto é dos interesses envolvidos também por parte do candidato sim, não concordo plenamente desde o dia que saiu a candidatura do Lula que as primeiras decisões vieram para limitar a sua capacidade eleitoral eu comentei com os alunos em sala que ele ia se manter até o limite que ele conseguisse porque o Lula representa um voto que às vezes o PT não representa e talvez se ele pudesse trocar o Haddad um dia sexta-feira antes da eleição ele trocaria no sábado à noite ao meu ver é isso a decisão por mais que ela contrarie um senso de força de organizações internacionais ela segue um entendimento que o STF muito dificilmente mudaria para esse caso em concreto do office se quiser não, e eu acho que tem um problema chave aí que você fala que tem que ter uma previsibilidade específica a construção do tratado ela é muito confusa teria que ter lá o processo a eliminar concedeu a eliminar como é que a outra parte tem que reagir qual o prazo 48 horas vai para quem teria que ser uma coisa construída para é um comitê não é um justamente é um comitê é um comitê não é um tribunal por isso mas aí fazer um comitê um tribunal tem essa complicação mas sem entrar no mérito vamos deixar o pessoal perguntar provocados meninos meninos por favor como eu sempre digo em salva arranque o nosso colo professor o Marcos citou a segurança jurídica que é sempre recomendado a segurança jurídica fazer a justiça em si tanto porque a justiça é um termo muito abstrato o conceito abstrato eu queria saber como é que a situação hoje mesmo é um cenário onde a segurança jurídica tem possibilidade de vir de encontro de conflito da vontade popular muito nesse caso do Lula ele ainda não tem um eleitorado que ele já teve antes mas ainda é um grande eleitorado então digamos que tem a vontade popular ali entrando em conflito com a segurança jurídica claro assim se a gente fosse analisar o direito numa visão mais fria né uma visão mais queociniana que o direito não teria uma interação tão direta com o povo que constrói ele faria todo sentido dizer que não importa o apelo popular que o Lula tem a gente aplicaria a norma para o Lula como foi aplicada para todo mundo mas o próprio judiciário brasileiro é um livro de contradições para dizer que às vezes a relação popular ela sobrepõe a norma jurídica então hipoteticamente falando se o Lula tivesse uma força que ele já teve ou tivesse por trás dele um apoio de gente que tem força ou que concede força talvez a gente estivesse analisando para ele essa relação que trouxe o Boff de internacionalmente a gente dizer não, olha é vinculativo e as outras pessoas se tivessem ido até a corte talvez tivessem tivessem ido a ONU tivessem esse direito ao meu ver se torna muito inseguro e equivocado até para os patamares de hoje a gente levar essa relação popular de maneira tão forte e instantânea mas eu não posso te negar a resposta de dizer que, olha talvez em outra circunstância a gente tivesse adotado liberado o Lula e deixado todas as outras pessoas impedidas de se eleger ou ainda encarceradas porque ainda junto com essa temática a gente está falando aqui apesar de isso não ter sido debatido diretamente a gente está falando da prisão em segundo grau porque o Lula além do fato porque não só ele está impedido de ser eleito como ele está preso por uma decisão que não é transitada em julgada por uma decisão que não é definitiva por uma decisão que até 2, 3 anos atrás não prendia ninguém até 2, 3 anos atrás um juiz em segundo grau julgou perdeu o direito político mas as pessoas continuavam livres e a gente mudou um entendimento uma leitura uma mutação constitucional leu de novo um texto e mudou a forma que a gente lê para dizer que não julgado em segundo grau a pessoa pode ser presa ela não é ela não é condenada ela não é culpada mas ela está presa a responder presa até o fim e a gente mudou mudou por quê? por conta dessa relação popular das pessoas aclamarem por maior moralidade e mudou-se um entendimento que era um entendimento consolidado e aí eu vou te dizer o quê? não deveria ou ao menos não dessa forma ao menos não pelo judiciário se o apelo popular surgisse através do sistema legislativo que tramita custa mais a tramitar tem mais a participação teoricamente a gente estaria buscando um pouco mais de segurança porque ele é mais lento pelo judiciário ele é muito do dia para a noite então além dele ser inseguro ele é de uma insegurança instantânea a legislativa também sofreu um pouco por causa do impeachment também com a gente pedalada as fiscais não vou dizer de um dia para a noite mas com um curto período de tempo era um crime e depois já não era mais isso eu também não sei se não assim o apreço o apoio popular de um determinado setor ainda mais até talvez de uma maneira preconceituosa mas ainda mais no Brasil onde a população em geral não tem instrução sobre o que debate não importa o que seja as pessoas em geral debatem assuntos que não conhecem emitem opiniões extremamente fundamentadas em facebook ou correntes do whatsapp e aquilo se transforma numa regra e aí a gente tem praticamente todos os setores manipulados por quem constrói a informação e às vezes quem constrói a informação constrói de uma maneira muito tendenciosa quando o Damiro Riqueira a gente até quando estava fazendo o projeto da pesquisa de redondo pesquisando sobre o assunto a gente meio que verificou que existiu uma comissão de investigação de corrupção da ONU para países em processo de corrupção ou coisas do gênero que basicamente foi desenvolvido para países africanos pelo diálogo de conduzir de corrupção e o Brasil é o primeiro país fora da África onde estava sendo usado essa conduzida mas comissão estava agindo mas assim considerando o nosso período eleitoral e os recentes posicionamentos que essa própria comissão tem feito que tipo de impacto uma organização como a ONU teria nesse pouco período de tempo sei lá dois a três meses em relação a essas questões de corrupção que o governo pula ou não sabe mesmo outros candidatos que talvez não fossem tão populares como sei lá aclamados por uma parça da população como eles poderiam interferir nas decisões dos juízes inocentados ou não permitir a candidatura dele ou não ou mesmo de outros candidatos que também estão envolvidos com algum tipo de processo de corrupção a gente tem que sempre lembrar uma coisa o cenário que se vive influi e as ações e os papéis dos atores são fundamentais em cada caso isso também nas organizações internacionais internamente vamos pensar primeiro internamente e depois internacionalmente se você elogia a Lava Jato do Paraná e do Rio você não vê a mesma atuação da justiça em São Paulo ou em Minas Gerais isso dá quando você pega um caso como Lula aparece a ideia da seletividade esse é o grande problema que nós temos no Brasil internacional você vai ver a mesma coisa a seletividade das organizações internacionais porque elas dependem de financiamento portanto elas vão agir mais ou menos de acordo com o financiamento de acordo com a pressão popular ou da imprensa internacional esse é o desafio o problema é que quando você trabalha nessa perspectiva que você perde padrões e referências o risco das instituições colapsarem é muito grande as instituições por incrível que pareça elas nascem revolucionárias mas elas têm que ser conservadoras ao exercer a missão para o qual elas foram criadas elas não podem produzir respostas diferentes para problemas semelhantes esse é o desafio tanto interno como internacional porque nós estamos falando de instituições de valores de normas de valores que vão se transformar em procedimentos de regulação social ou internacional acho que é o que eu posso colocar é assim tentando dar uma resposta talvez até quer Boff comentar alguma coisa pode fazer depois talvez dando assim uma resposta até menos de análise ampliada e mais específica essa mesma comissão não essa da da corrupção mas essa mesma comissão que agora determinou que o Lula deveria ser candidato foi a que determinou que a lei da Anistia no Brasil deveria ser revista e não foi e o fato da gente conceder poder para organizações que são entreabertos e no final eles praticamente não tem força nenhuma não é nenhuma novidade para nós vejam parte cerca de um terço da nossa constituição federal talvez um pouco menos vamos supor uns 20% são de normas que a gente chama de eficácia limitada que elas sequer tem validade jurídica você lê uma norma é como direito à greve você lê que as pessoas podem fazer direito à greve o servidor público pode fazer direito à greve naquilo que não for essencial e como de 1988 até hoje ninguém nunca criou uma norma dizendo o que é essencial não se pode fazer greve ou a greve é sempre pseudo ilegal até que você comprove o contrário então sendo bem direto Carlos o que é que vai poder acontecer daqui até a posse até o final do ano através dessas comissões da ONU da corrupção sinceramente creio eu nada os organismos internacionais infelizmente como acabou de mencionar o grande eles são todos eles financiados pelos estados e os estados na medida do possível apesar das organizações serem criadas no intuito de promoção de determinados temas em geral as organizações são extremamente limitadas na atuação direta para com o estado elas atuam de maneira um pouco melhor assim quando trata de indivíduo do ramo empresarial o OMC o OIT quando tem essa relação com as pessoas o milênio por exemplo os resultados são interessantes quando ela tem essa interação com a sociedade civil ela interage bem mas quando ela tem que interagir com o estado obrigando o estado a fazer ou deixar de fazer ela praticamente é nula praticamente é nula vejam tem um exemplo muito claro disso e é teoricamente até mais forte a gente teve o TPI o TPI foi um estatuto criado em 98 que foi indiretamente fomentado pelos Estados Unidos era tão forte a necessidade de vinculação dos Estados Unidos que o Bush assina o tratado o congresso americano não aprova e a partir daí os Estados Unidos nunca fez parte do TPI a gente teve mais ou menos umas duas semanas atrás o Trump dizendo que os países que apoiarem os investigadores do TPI sobre os casos americanos no Iraque e no Afeganistão vão sofrer retorção dos Estados Unidos vejam um lugar que tem vinculação jurídica um lugar que já foi cedido que o Trump teoricamente não tem como atuar porque os fatos aconteceram em outros estados não dentro dos Estados Unidos estão sofrendo pressão e isso que é um lugar vinculativo imagina nessas recomendações que são dadas por organismos para não corrupção para ampliação de direitos humanos infelizmente isso é praticamente nu em alguma medida o discurso anticorrupção talvez esteja num momento propício para ser apropriado pelo Brasil e a receptividade dele é grande porque por um lado houve abusos e não é do PT é do FHC é do PMDB principalmente porque está em todos os governos e as pessoas querem um basta e aí o crescimento do Bolsonaro machismos e fascismos à parte também leva um grito de basta de pessoas simples que querem uma vida melhor vejo muita gente que um dia votou no Lula que hoje vê no Bolsonaro o cara que vai salvar o Brasil então há na sociedade brasileira uma uma ânsia anticorrupção há segundo alguns cabos eleitorais que eu conversei por aí e um ou outro candidato está mais difícil gastar dinheiro nessa eleição as campanhas estão mais baratas o pessoal está com medo então a Lava Jato tem lá o seu Lava Jato enfim todo esse movimento tem lá as suas vantagens sua moralização entretanto como as forças a correlação de forças ela está mais favorável ao discurso moralista daqueles que combatem a corrupção e que o PT foi colocado na cruz mas o PSDB também os velhos partidos agora principalmente depois que descobriram as coisas do Oécio então colocar político na cruz condenar o executivo criminalizar a política também está na moda se por um lado há um lado há algo de bom nesse movimento anticorrupção concordo com o meu candidato Ciro Gomes todo mundo já sabe que eu assumi no Facebook de botar na caixinha o judiciário o que é botar na caixinha cada um cuidar das suas prerrogativas constitucionais Ministério Público tem que denunciar não é Ministério Público não é juiz e juiz tem que respeitar a lei juiz tem que julgar dentro dos limites da lei não pode estar fazendo política e virando um grande partido então se teve o lado bom a controlação de força foi a favor dessa dessa arrasa quarteirão anticorrupção também se passa dos limites e o próximo movimento talvez vai ser um frear um pouco os excessos os ímpetos excessivos do Ministério Público os juízes e das instituições que passam um pouco dos limites posso fazer um adendozinho eu disse na minha tentativa de resposta que o contexto determina tanto as ações como o papel quando a gente transpõe isso para o cenário internacional o que nós vivemos primeiro o contexto é de radicalização em todos os cenários você olha para a Itália hoje você fica com os cabelos sem pé uma radicalização de extrema esquerda de extrema direita desculpe o Brasil está vivendo essa radicalização o problema é que as instituições estão sendo pegas no fogo cruzado você olha para a Inglaterra o que está acontecendo com o Brexit você olha para o Trump você olha para o México e assume um governo de esquerda como é que está dando essa transição a gente tem que olhar essas realidades porque a nossa matéria é prima de trabalho como internacionalista eu sempre digo em algum momento esse contexto eleva o tom ao máximo você pega a Argentina em 2001 a primeira coisa que eles derrubaram foi a Suprema Corte mandaram todos os juízes para casa aí você tem o governo nacionalista o marido da Cristina olha lá como é que é o Nestor o Nestor né há todo um processo como é que Chaves chega na Venezuela num cenário semelhante que está sendo vivendo hoje vamos lembrar que a Venezuela inventou um panelaço depois a turma de Balneário ali copiou e agora todo mundo está muito caro bater panela né ficaram então esses cenários que a gente acha que só acontece a cara não né e esse é o diferencial da gente em relação à internacional nós conseguimos ver isso lembram quantos presidentes caíram no último ano nos últimos dois anos no nosso caso é Peru é na América Central a Nicarágua sabe do jeito que está Paraguai a Venezuela o Paraguai a Coreia do Sul a África do Sul a Turquia a Turquia não sei como então há um processo muito grande né para a gente observar e todas as instituições e tudo o que a gente construiu está tensionado ao máximo nesse momento né portanto quando eu disse antes o capital precisa de garantia precisa valorizar o ativo porque foi levantado com dívida todas as grandes empresas nossas nos Estados Unidos fora todas elas são baseadas em dívida né você vai não achar que o Jorge Paulo Lema lá na BEV coisa pagou tudo que deve deve bilhões e bilhões se brincar deve mais de um trilhão só pode garantir a sanidade empresarial se o ativo e o passivo corresponder tiver fluxo de caixa para isso isso no ponto de vista econômico para viabilizar isso deprecia salários etc uma série de questões aí você muda regras né olha o nosso amigo Mourão ontem lá a gente sentou ali e discutiu eu quero 13º e quero 40 a gente espera acho que 30 é pouco né 2 de 20 por ano estaria de bom gosto não a gente não está lutando para avançar para melhorar a produtividade não será que vão perder isso também né então aquilo que a gente escute aqui ele afeta toda a dinâmica todos os processos uma coisa é como o Ricardo fez delimita foca só aquilo outra é ver que tudo tem alguma correlação né então quando a gente faz uma pergunta ampla a resposta é muito ampla quando você delimita é muito mais focado a resposta mais objetiva mas se a gente pudesse estar sempre olhando o todo você consegue ter um contexto ou cenário professor você não assim traçando um paralelo entre a abertura política do voto que é votar no CIL e tal e seu posicionamento no balanceamento de passivos e ativos como você vê sei lá uma possível candidatura do CIL e a política de crédito dele assim só sai da crise fazendo mais dívida então tem que criar condição para os caras se enforcar mais um pouco essa é a solução Fernando Henrique fez o que o plano real permitiu todo mundo se endividar mais Lula fez o que permitiu todo mundo se endividar mais e o que precisa de novo dívida mas para poder fazer isso tem que elevar o valor dos ativos para corresponder a uma questão contábil desculpa se eu cortei tua pergunta mas eu queria dar a resposta rapidamente para dar participar ninguém falou nada já que eles não fazem vão elaborando meninas as meninas que hoje a semana é de vocês aliás amanhã vocês tem que se preparar já para é que o professor grande e o professor marx eles focaram nessa questão dos interesses dos estados e da influência dos estados nas situações internacionais a pergunta que eu vou fazer acho que é é um pouco canalha assim digamos eu quero que vocês façam uma análise assim de que país mais um país vai o conceito de segurança dos cinco ali o que eles podem ver de interessante para poder interferir nessas eleições ou pelo menos que benefícios eles vão colher com o candidato não está preocupado nesse nível lá dentro do conceito mas os membros individualmente tem lá suas preocupações pode dar uma resposta meu geral se você pegar estados unidos pós guerra de secessão raramente o governo se elegeu sem fazer aliança com o capital interno quando é que a população teve melhorias ganhos quando houve crise nessa aliança por exemplo quando teve a eleição do presidente Frank Delano Roosevelt há uma crise séria aí o capital não pode se impor aí a política consegue avançar nós estamos fazendo o presidente que ficou três mandados no cargo e morreu no cargo se tivesse passado de repente estava preso também por muita coisa que afrontou as normas Getúlio Vargas no Brasil ainda nós estamos tentando derrubar ou pelo menos o Fernando Henrique está tentando derrubar o legado de Vargas você pode ver a mesma coisa numa Alemanha toda a dinâmica da Alemanha sempre foi uma relação entre o Estado e o Capital os momentos que isso não ocorreram teve a Revolução e não precisa ir lá vai na França a França às vésperas da Segunda Guerra Mundial quem é que está no poder na França? é uma esquerda quem é que faz aliança com os nazistas na França? é a burguesia francesa o exército francês praticamente não lutou dois terços do poder militar para as vezes não foi mobilizado porque a elite queria derrubar o governo e preferiu os linguiças lá salsicha o que vocês queiram chamar os Deutschland então cada caso cada cenário é óbvio que o cenário brasileiro interessa para todas as grandes potências hoje hoje o nosso querido treme-treme completou mais uma venda do pré-sal ontem vendeu a Eletrobras daqui um pouco tomara que a mãe dele esteja viva para ver se ele vende a mãe também desde os anos 80 eu não vejo ninguém construir só vender lembra esse capital que está aqui não quer construir só quer comprar eles não vão fazer refinaria no Brasil eles querem as prontas porque aí eles tomam crédito e com o próprio bem que eles compraram vai pagar eles não vão tomar crédito ficar 5 ou 6 anos construindo e aí vão pagar vou dar um exemplo Belo Monte Giral essas usinas do governo Lula uma 17 outra 30 bilhões se não tivesse BNDES garantir estação acha que alguém ia fazer estádio da copa e fica aí discursinho de iniciativa privada tem alguma iniciativa privada administrando algum desses estádios para a copa é a gente que paga para alguém se apropriar como é que vai continuar isso alguém vai ter que fazer dívida no lugar senão já não sai e como ninguém vai fazer dívida pelo menos vocês estão lascados por 10 anos por favor não largam a universidade que precisa receber o salário senão eu também fico lascado nós todos entenderam o que eu falei é essa a realidade a nossa sorte é que parece aí um ciclo de elevação de comodidade até os americanos e os chineses lá se estranhar um pouco mais ou os iranianos serem bombardeados provoquei mais do que te dei resposta viu é tipo o grano é por Ricardo manda ver quando você falou ali da ânsia anticorrupção se a gente for pegar assim para a análise acho que tirando só uns 2 3 candidatos ali não estão envolvidos ou pelo menos citados em algum tipo de julgamento ou anticorrupção a maioria dos outros estão pelo menos presentes ou citados ali eles estão não seria mais uma ânsia populista do que uma ânsia uma ânsia pela balma populista do que uma ânsia anticorrupção porque nos últimos governos do Fernando Henrique também um candidato até dele porque era bonito o Lula porque tinha um discurso muito forte o Bolsonaro o discurso mais forte ainda então a gente vê numa série de anos decorrentes de um populismo muito forte você quer dizer o discurso anticorrupção instrumentalizado de uma maneira populista para atingir os corações e mentes das pessoas e ganhar voto nesse sentido não me parece que é um discurso anticorrupção mascarada a gente é anticorrupção o problema o que você quer dizer como populista mesmo se ele fosse corrupto eu só quero um nível que me segure não parece um discurso de corrupção anticorrupção racional que temos as metas a bater ou não botar o judiciário na casinha e deixar a separação de poderes bonitinha lá não é tipo alguém pega nas regras do negócio e controla talvez o anticorrupção por trás esteja um desejo de ordem a palavra ordem social está tudo uma zona então onde é que está o maior problema na corrupção porque claro na interpretação simplista das pessoas é o político corrupto e aí entra a mídia com papel de demonização da política bastante grande também é o político corrupto que rouba o dinheiro e que não tem atendimento no hospital a estrada tem buraco o que é uma meia-verdade porque a corrupção também tira dinheiro de fins mais nobres e aí a partir disso eu quero alguém que vá lá cabe com a corrupção bote ordem na casa e faça as coisas funcionar então talvez do ponto de vista das pessoas é a canalização da indignação é a maneira que elas conseguem expressar porque correlaciona a falta do atendimento com a corrupção igual alguém que possa acabar com tudo isso aí e botar ordem então lá na Europa o discurso que canaliza pode ser o anti-imigração lá na Venezuela sei lá deve ser outra coisa na Argentina é o anti-inflação quem vier com um anti-inflacionário forte e vamos recuperar poder de compra vai surgir o Bolsonaro lá embora eu acho que a Argentina não tenha muita cara disso tem então pode ser sim no fundo as pessoas querem ordem identificam a desordem nisso e aí vão por aí tem muito disso sim então é um discurso bastante perigoso o uso disso o grande quer falar alguma coisa e o que vocês estão fazendo aqui em 1971 tem um norte-americano chamado Samuel Huntington vocês devem ler no curso ele escreveu um artigo em que ele avaliava a situação nos países subdesenvolvidos e nesse artigo ele diz que há dois problemas fundamentais a violência e a corrupção o nome dos artigos chama Ordem e Sociedade em Mudanças quando o Ricardo falou em Ordem eu lembrei desse artigo primeiro a corrupção não é problema a corrupção é que faz a coisa funcionar o problema é a violência a violência decorrente da pobreza da exclusão se o pobre excluído se revoltar cacete dentro não tem nada de justo porque isso desestabiliza as sociedades então no nosso caso sociedades em processo de modernização ela precisa ser feita com uma estrutura de ordem muito centrada por quê? porque você tem que capturar excedente para investir no processo de modernização isso gera exclusão baixos salários etc todo esse processo de transformação acelerada é feita baseada da corrupção eu não estou pegando um cara de esquerda eu estou pegando um cara conservador pra caramba que escreve um livro que um dia vocês vão ler chamado O Choque das Civilizações e que diz que a corrupção é funcional porque azeita os negócios o primeiro país que vive uma crise do cão por ter tentado acabar com a corrupção chama-se Itália você acabou com o modelo italiano de fazer negócios a la máfia né e o modelo brasileiro de fazer negócios do jeitinho vai ser substituído pelo que agora? você acha que o cara vai lá no cartório e vai dizer que o preço da casa que ele comprou é aquele que realmente ele pagou? você acha que ele vai dar 27,5 por imposto de renda? você acredita nisso? nós vamos ser certinhos amanhã? você acha que eu vou atualizar o valor venal dos meus bens todo dia? aqui pro geral eu já me sinto espolhado assim ainda mais quando o teu candidato vem pra TV e diz que o Setúbal não paga imposto de renda um lucro de 9 bilhões então eu vou fazer o que eu? vou exigir isso? esse é o desafio a violência você não pode deixar portanto avançar porque ela desestrutura o sistema a corrupção estrutura esse é o desafio então toda violência tem que ser rapidamente combatida pelo Estado começa aí fazer discurso a la black bloc aquela coisa toda pra ver mas a corrupção não é problema infelizmente essa é a realidade é por isso que eu adoro o Moro eu chamo ele de idiota mesmo na imbecil porque ele não entende nada ele acha que vai resolver aplicando a regrinha não você vai achar outro jeitinho de burlar isso só fazer um comentário rápido voltando a pergunta talvez do Matheus quando a gente fala dessa questão de ordem e aqui nominando assim quando as pessoas votam no Bolsonaro porque o Bolsonaro talvez hipoteticamente represente isso o Le Monde Diplomatique deve ser comentado é um jornal de viés de esquerda ele fez uma entrevista fez uma análise dos candidatos brasileiros e da intenção de voto da população brasileira pra dizer que o que apoia o voto no Bolsonaro é muito mais um discurso produzido pra coletividade do que um discurso interno das pessoas e eles fizeram essa construção como quem vota no Bolsonaro diz que elege no Bolsonaro dois pressupostos que são externamente os vendíveis que é o fato do Bolsonaro não ser corrupto e o fato do Bolsonaro representar as relações clássicas da família tradicional brasileira e esses pontos que o Bolsonaro tem que alavancariam ele como um candidato e aí um presidenciável que hoje lidera as pesquisas são fatos que são conhecidos no Brasil de outros candidatos que não fazem 1% a Manuela Dávila não vai ter nenhum processo de corrupção na história dela e não vai ser a primeira vez que ela está sendo eleita alguma coisa mas ainda assim como vice de alguém ou sem ser vice de alguém era uma pessoa que não tinha espaço no cenário político mesmo a Marina eu não parei pra analisar mas talvez a Marina não esteja tramitando em um processo de discussão por corrupção e está aí tem 5% da votação representar essa relação tradicional da família brasileira é o que o Eimael faz desde que eu me lembre esse é o único slogan que ele tem além do fato de ter aquele bordão extremamente melhor jingle de todos os tempos é a única coisa que ele defende é a família cristã brasileira e nunca participou desde que eu me lembre de nenhum sequer um debate porque ele não atinge o percentual então dizer que a pessoa assumir que vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro não é uma pessoa corrupta e representa a família a família tradicional cristã é mais discurso do que puramente desejo talvez as pessoas queiram por essa relação talvez parte da população queira a volta da ditadura e por mais talvez equivocado que isso possa aparecer num campo do pensamento pode ser um fato talvez seja um fato duro mas um fato as pessoas querem uma coisa que a gente meio que faz questão de dizer que não quer mais mas no fundo querem aquilo o golpe se dá bem tem alguém que é que puna mas ele não quer lavar a mão não, é o modelo punitivo americano só cria desunião é o modelo punitivo americano e aí não vai ter cadeia que chega nunca é o pior que ficam fora trabalhando para os sustentáveis com a empresa acho que um bom estudo talvez o Marcos conheça melhor é como esses países ditos centrais Estados Unidos e Europa institucionalizaram a corrupção o que seja as doações são legais os lobbies são legais o sujeito bota dinheiro no Trump sabe que vai ganhar um contrato lá na frente e faz isso pelas vias legais não estou dizendo que não haja as ilegais também então aquilo que é o moralismo aqui lá é isso que o Grande fala o azeitamento foi para as regras do jogo mais ou menos sei lá o Mujica legalizando a maconha já que todo mundo todo mundo não mas já que muita gente e não tem jeito de enxugar gelo vamos fazer de outra maneira pois é porque é da ciência do capitalismo pegar a favor com o outro e aí Obrigado.